Te amo Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto, até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo Na escuridão, Tua presença me conforta Sei que és meu Pai, que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Tua doce voz Em mim, meu fogo Na escuridão, Tua presença me conforta Sei que és meu Pai, que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Sim, Senhor Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me reto a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Todos os dias Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me reto a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da vontade de Deus És fiel, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da vontade de Deus Eu cantarei da vontade de Deus Todos os dias eu cantarei Da vontade de Deus Deus És fiel, és fiel, Senhor Amém 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 Amém. 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 Não lembra a lenda. Amém. 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 Estamos em pé. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós queremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos tudo, estamos de pé. Amém. 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 Ela é legal, ela é bonita Meus irmãos, minhas irmãs A graça e a paz do Senhor Sejam bem-vindos, bem-vindas Todo mundo me ouvindo aí atrás? Ouvindo bem aí atrás? Não, eu pedi pra colocar Aqui, ó Combinando com aquele dele, não é isso? Eu não sou ornamentista, não Mas Queridos, sejam bem-vindos Nós vamos dedicar esse Santo Domingo ao Senhor Que o coração esteja pleno na presença de Deus Daqui a pouco nós estaremos estudando a palavra Sendo ministrados na Escola Bíblica Onde que você feche os teus olhos nessa manhã? Com sua fronte E a primeira oração que nós vamos fazer nessa manhã O primeiro louvor, na verdade Vai ser essa oração Agora eu creio que você já orou na sua casa Já tirou um tempo pra agradecer a Deus Pelo dia que Ele está nos dando Mas nós vamos fazer isso agora na coletividade É um dia que é possível que muitos Gostariam estariam de estar presentes E não podem E talvez de alguma forma foram surpreendidos por uma fatalidade Por uma doença Ou até mesmo pela morte Ou até mesmo pela morte, na verdade Nós vamos orar por esses Mesmo que saibamos que tem muitos que poderiam Mas não querem E a gente respeita também esses E vamos orar por eles também Mas o Senhor nos trouxe nesse lugar O Espírito Santo gerou no meu coração nessa manhã E no teu coração foi suficiente Pra que nós estivéssemos aqui com gratidão Com temor Com o coração ardendo pra adorá-Lo Pra manifestar Nesse período de tempo Nossa adoração a Ele Então nós vamos orar Declarando isso Declarando que Ele é a nossa estrela da manhã Que Ele é o pão vivo que desceu do céu Declarando Nossa gratidão Por que podemos estar aqui Pai, nós te suplicamos Nessa manhã A tua presença Não que ela não esteja Porque toda a terra está cheia da tua glória Toda a terra está cheia da tua presença Mas o que nós suplicamos Que os nossos olhos se abram Que os nossos ouvidos estejam aguçados E que todos os nossos sentidos estejam sensíveis Pra te perceber O tempo todo como tu sempre estás Em volta do teu povo Em volta da tua igreja Em volta de Israel Nós queremos ser sensíveis Nessa manhã A tua voz Queremos estar prontos Não Na carne Ou na alma Mas prontos pelo Espírito No Espírito Para dedicarmos a ti O louvor que tu mereces Toda a honra e toda a glória É o teu santo nome Queremos orar Nós oramos por estes também Do Senhor Do Senhor Consolador do Senhor Nós oramos por estes também O avivamento de apostasia Que nós oramos por estes também Vamos aplaudir o Senhor Dê a sua melhor palma Ele é merecedor e digno De tudo que nós tivermos De melhor Aleluia Vamos Vamos, nós vamos Lá É, Ló Começa, Ló Nós vamos Nós vamos fazer um medley Eu creio que todos conhecem os louvores Nem sei se a Pamela vai dar conta de colocar A Pamela vai dar conta de colocar aqui Mas se não der São muito conhecidos Bom És a nossa estrela da manhã Ordei-nos o santo que nos trouxe a paz Em suas mãos Está tudo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é a Tua palavra E não podes mentir Por isso estamos aqui Veremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Sua obra e nossas vidas Enfiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra queremos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Sua obra e nossas vidas E agradecer-te por Sua obra e nossas vidas E agradecer-te por Sua obra e nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Celebrar Celebrarei a Ti ó Deus como eu vivi cantarei e contarei as tuas obras pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o seu que beleza a ele 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 Glória pra sempre, amém. A Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória pra sempre, amém. Derrama a Tua glória, derrama a Tua chequina, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor, derrama a Tua glória, derrama a Tua chequina, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Jesus, a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus, o alfa, ómega, Cristo. Jesus, o alfa, ómega, Cristo. Filho, avém, 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 Senhor Jesus. Bom é estar-te servido com compromisso contigo. Com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Amém. 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 que se encrespem às águas e se lancem com fúria contra os rocheiros. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingido. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Muito parecidamente com o Salmo 91, o salmista do Salmo 46 vai fazer alusão a um lugar. Um lugar onde nada pode me atingir, ninguém pode me atingir. Esse lugar é um lugar transcendente. Apesar da gente estar aqui com um endereço geográfico dentro de quatro paredes, esse lugar não se prende a essa geografia, ele está além disso. Muitas vezes a gente não percebe isso. A gente acha que a gente está só dentro de um templo, a gente acha que a gente está só dentro de casa, a gente acha que a gente está dentro de algum lugar, mas a gente precisa ter discernimento. E estamos nesse lugar chamado, 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 Deus. Deus é o melhor lugar onde eu posso estar, é o melhor lugar onde você deve, precisa estar. O interessante é que não há limites, porque ele é onipresente. Em qualquer lugar que eu esteja, eu posso discernir que a presença dele ali é real. Nós vamos cantar essa canção que fala exatamente desse lugar. Um dia quem pisou nesse lugar não consegue ficar fora dele. É o santo dos santos. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deus, mais uma vez, e quem já pisou no santo dos santos. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerem na tua fumaça de glória. Eu entrarem longe do santo dos santos, não temerem na tua fumaça de glória. Eu entrarem longe do santo dos santos, não temerem na tua fumaça de glória. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deus, de mãos dadas, nós vamos clamar por essa glória. Lembra do que eu falei, o salmista não. Isaías, o profeta Isaías, ele teve uma visão, quando ele adentrou o templo, viu o céu aberto, viu os anjos declararem que toda a terra estava cheia da glória de Deus. E muitas vezes a gente não percebe essa glória. Então nós vamos clamar nessa manhã, nós vamos clamar por essa glória, não para que ela chegue em algum lugar na nossa vida, que ela já está, queridos. A glória do Senhor já está sobre nós, já está sobre toda a terra. Mas nós vamos clamar por essa sensibilidade de perceber. Isaías fazia aquele ritual várias vezes, várias vezes. Mas somente naquele dia, no ano em que morreu o rei Isaías, ele teve aquela visão. Então nós vamos clamar para que essa sensibilidade aos nossos olhos, aos nossos sentidos, para perceber essa glória do Senhor na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, sejam aguçadas nessa manhã. E eu vou pedir que você ore por essa pessoa que está perto de você. Você vai orar por ela, ela vai orar por você e nós vamos perceber, nós vamos discernir essa glória em nome de Jesus. Vamos ter um tempo de oração, ore com o seu irmão. E aí Amém. 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 Tua casa, ela está aí o tempo todo, o tempo todo, embora parece que a percepção que às vezes a gente tem é que não há glória na nossa vida, no nosso casamento, na nossa cidade, toda a terra está cheia da glória de Deus, não nunca se esqueça de que onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, você pode clamar por essa glória, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, aleluia, nós aplaudimos a Tua glória, nós devolvemos a Ti e reconhecemos que Tua é a glória, Senhor, aleluia. Senta um minutinho, nós vamos ministrar um tempo ainda de adoração, através das nossas ofertas, louvando ao Senhor com as nossas ofertas, com nossos dízimos, nosso irmão John vai fazer essa reflexão, essa oração na verdade, vou pedir que você consabe seus dízimos e ofertas ao Senhor, daqui a pouco a gente vai dando alguns avisos e passando então para a multiplicação das classes aí. Vamos só mudar o protocolo então, irmão Salvador vai estar dando a reflexão essa manhã e a gente parte para a oferta em seguida, amém? Som. A parte do Senhor, amém? Amém, igreja? Quando estava ministrando esse louvor, eu pensei que há quanto tempo, algum tempo que a gente não ministra uma palavra aqui no templo, no púlpito e a gente começa a perder um pouco a essa agilidade. Eu, no púlpito, eu sou um pouco meio introvertido e lembrei de John hoje pela manhã, quando um hino que diz não vou cantar, é quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava, quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava. O lindo coral de anjo anunciava o meu Senhor, quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava. E diz a mesa desta aposta e não lhe falta nada. Eu lembrei de você. John, não vai faltar pão. Nunca faltou o pão e nem vai faltar o pão. Quando nós abrimos nossos corações para receber de Deus a unção, graça, virtude e poder vinda dos altos céus. E eu falei que perdi o sono pela madrugada. É praticamente toda noite, três horas da manhã eu perco o sono. Porque eu tenho um compromisso de fazer um pacote, eu tenho um pacote lá em casa de pedido de orações e eu falo para ver se são mais de cem pessoas. E eu não esqueço de nenhuma delas. Deus me faz acordar. Ou de uma maneira ou de outra, Deus me faz acordar para orar por essas pessoas. Você, igreja, está incluída nessas orações. Eu faço um pacote. E essa semana, em nome de Jesus, eu vou sair para buscar mais virtude de Deus. fazer oração de pessoas enfermas, lá onde eu fui nascido, fui criado. Pessoas que lá precisam das nossas orações. Pessoas que estão quase para cima de cega, sem andar. Mas quando eu chego na varanda e falo o nome dele, ele fala assim, pode entrar Toninho. Por que, amado? Porque nós nos preocupamos com o ser humano. Amigo criado comigo. Muitos anos, mais de quarenta anos, praticamente eu estou fora de lá. Mas quando eu chego lá, ele fala, pode entrar Toninho, eu preciso de ouvir a tua voz. E essas pessoas estão envolvidas, estão realmente incluídas nas nossas orações. Eu sei que quando eu oro para alguém, a minha esposa também, vocês também oram. Então, nós como igreja, nós precisamos de orar um pelo outro. E nunca faltou pão e nem vai faltar o pão, viu Johnny? Eu lembro de você, não vai faltar o pão. E hoje, já não estou maçando barro mais, porque os tijolos já estão prontos. Até então, nós amassávamos barro. Hoje, não. Nós estamos construindo os tijolos que nós... Ajudamos a fazer os tijolos, a amassar, mas hoje os tijolos estão sendo construídos. O muro de Jerusalém está sendo construído. O muro das nossas vidas está sem brecha nenhuma. Mas é preciso buscar a cada dia mais a oração. E eu estava com um texto para realmente ministrar para os irmãos. Então, vocês conhecem a Bíblia talvez mais do que eu. Mas eu gostaria só de dizer, porque o nosso tempo é um tempo de correr. O nosso tempo é um tempo de buscar. O nosso tempo é um tempo de meditar. O nosso tempo é um tempo de aproveitar aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Mesmo que aconteça as lutas e dificuldades, mesmo que o mar se levanta, as ondas rugem sobre nós. Mas o barco com o qual nós estamos inseridos no barco, ele não vai afundar porque Jesus é o nosso comandante. Quando nós acreditamos que a palavra é assim, nós temos que crer que é assim que Deus quer que a gente ande. Mas para que a gente não perca nosso tempo, não estamos perdendo tempo, por isso eu tenho que consumir falar. Eu gosto muito de citar um versículo da palavra de Deus, capítulo, mas não é aí que eu vou falar, mas é o livro de Deuteronômio, capítulo 28. E atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, o Senhor do céu. Fazer o quê? Ouviar. Tá, então, amado, guardar os mandamentos. Todos os mandamentos nós não conseguimos. Mas pelo menos nós guardarmos, obedecer, amar e respeitar. O Senhor derrama bênçãos sobre nós, o Senhor derrama autoridade sobre nós. Mas é preciso estar na vontade de Deus. Estar andando os mandamentos do Senhor. Buscar a faixa de Deus todos os dias. Mas o que eu quero falar para os amados irmãos, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Eu andei lendo um pouco. Amado, é ansiedade. É vontade de falar do amor de Deus. Tá? Não vou falar, não vou falar aqui para as pessoas o que sou. Porque até um tempo atrás eu perguntava para mim mesmo. Quem eu sou? Da onde vim e para onde vou? Hoje eu sei quem eu sou, da onde vim e para onde eu quero ir. Amém? Nós não podemos viver nessa ansiedade de querer aonde eu estou. Por que que eu estou aqui? Para que que Deus quer que eu esteja aqui? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos dá uma visão por que estamos aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, fala aí sobre o quê? Mas, isso foi depois que eles receberam, assim, uma visitação do Espírito Santo no livro, no Atos 1, verso 1, quando eles receberam a determinação, receberam algo de Deus para começar, então, a fazer a obra do Senhor. Mas, antes que eles saíssem, Jesus disse assim, Deus falou para aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus disse assim, Mas, receberes poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amado, é uma ordem de Deus, ordenância de Deus através do Espírito Santo, para que a gente possa realmente seguir o que está aqui. Aí, eu coloco para a minha vida, onde é Jerusalém, amado? É na minha própria casa, é na minha própria família, é no próprio cordeiro onde eu vivo, aonde eu tenho que dar testemunha do amor de Jesus. Eu tenho que dar testemunha através do Espírito Santo de Deus. Muita vez eu quero viver uma vida desproporcional daquilo que Deus quer que eu faça, mas é o Espírito do Senhor que nos orienta, que nos abençoa e que derrama sobre nós graça, unção e virtude, para que a gente possa continuar caminhando. Eu estou pensando nessa igreja hoje e agora, no verso 2 também fala, Atos capítulo 2 fala, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu não vejo essa igreja hoje com 120 membros, ainda não estou vendo, mas pela fé eu estou vendo 120 membros aqui nesta igreja, é bem breve. Porque para nos reunir, não estamos 120, mas nós estamos aqui um pouco, uns 40, 50 pessoas. Mas será que Deus deixa de usar a cada um de nós? Será que o Espírito Santo deixa de ser derramado sobre nós? Não. Porque nós estamos aqui pela vontade do Espírito Santo e de Deus. Mas fala ali, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então foram todos batizados pelo Espírito Santo e de Deus. E começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em outros idiomas, que ali tinha muita gente, várias nações, reunidas no mesmo lugar. Será que é diferente da gente que está aqui hoje? Não, amado. O nosso Deus é o mesmo, o Espírito Santo e Deus que o usa hoje é o mesmo que usou no passado. E Ele continua usando a cada um de nós para fazer a obra a qual o Senhor determinou para que nós fizéssemos. Mas para fazer a obra de Deus, é preciso estar na vontade de Deus. É preciso que eu nego a mim mesmo. Toma a cruz do Senhor, como Ele diz na Tua Palavra. Aquele que quiser ir após mim, nega a Ti mesmo, toma a Tua cruz e siga-me. Se eu quero seguir a Jesus, é preciso negar a mim mesmo. É preciso esquecer, não do homem que eu sou, mas do passado. Mas é preciso seguir para a frente. Olhar para o alvo que é Jesus. Eu gosto muito de basear na cruz. O dia que Jesus derramou o Teu sangue na cruz. E diz a palavra do Senhor que naquele momento chovia. O sangue dEle sendo derramado e descendo para aquela raladeira abaixo. Onde o sangue passava, as pessoas estavam sendo curadas. E por que não Ele derramou o sangue para nós, em nossas vidas? E por isso nós somos curados. Tem muitas pessoas que estão doentes fisicamente e espiritualmente. Mas eu quero dizer a cada um de nós, dizer para mim mesmo. Continuar na fé, no amor e na esperança. Eu tenho um sobrinho que ele é pastor, foi ordenado há pouco tempo. Um dia ele foi lá em casa e falou, Tia, eu já fui ordenado pastor e estou para assumir uma igreja. Qual é o conselho que o Senhor me dá? O que eu posso falar para ele? Olha, a primeira coisa que eu vou falar para você. O Senhor já te conhece. Mas como o seu tio, um conselho que eu posso te dar. Amor e respeito. Se eu respeitar e tiver amor. É verdade? Não é assim que a palavra de Deus diz. O amor supera todas as coisas. E o respeito, muito mais ainda. O dia que eu respeito a cada um de vocês. O amor de Deus é derramado na minha vida e na vida de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala. Ficar em Jerusalém. Até que dos altos céus sejam revestidos por Deus. Eu descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim. Aí nós estamos fortalecidos pelo amor. Amém, igreja? Eu gostei de se descer as suas olhas. Já oramos bastante. E quando o pastor estava aqui cantando, estava ali com a Rios. O sábio ali atrás. Aquele arrepio que dá no lombo assim, que eu fui curado do lombo. Não é emoção não, amada. É sentir a graça de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver em outro lugar, a não ser na casa do Senhor. A não ser na presença do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Por mais essa oportunidade neste dia de hoje. Nesta manhã, Senhor, tão gostosa, Senhor. Pela noite, ó Pai, acordarmos, ó Pai. E ter um compromisso, Senhor, de orarmos um pelo outro. E nesta manhã, Senhor, ao levantar da nossa cama, abrir nossos olhos, agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado pela noite. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, neste momento onde a Tua igreja se reúne, Senhor. Ah, bem orientado pelo Teu Espírito Santo. Continua nos abençoando, Pai, derramando graça sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado ainda pelo que vai acontecer nesta manhã. Obrigado pela Tua presença ainda. Obrigado por aquilo que Tu tem que falar nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, que usa cada um de nós com a Tua graça. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Passar para as ofertas, amém? Amém. Quando crescer, quero ser igual a você, Varã. A gente se esforça, né? Tenta, né? Só lembrando, o jantar de casais, o lugar no lado deles já é meu. No seminário de casais já é meu. Não cresçam com esse lugar. Estou querendo diminuir o mentor, né? Amém? Irmãos, vamos vir para estar ofertando. É um momento muito especial na nossa vida. É um momento que a gente oferta. É um momento que a gente agradece a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Amém? Amém? Vamos levantar, vamos vir? Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Muito obrigado, Senhor, pela fidelidade Pelo boa vontade Pelo coração abençoador do povo que veio até a frente te ofertar, Senhor Que o Senhor venha estar preparando, Senhor Para que nós possamos receber e investir mais no teu reino Que o Senhor venha estar dando condições de cada vez mais, Senhor Sermos uma porta aberta a abençoar todos aqueles que entrarem aqui, Senhor Nós profetizamos, há pão na mesa, Senhor E que nós possamos abençoar, Senhor Que nós não venhamos fazer o bem simplesmente para aparecer Mas para que o teu nome apareça, Senhor Muito obrigado pela vida dessa igreja, Senhor É o que pedimos e lhe agradecemos, Senhor Amém Só chamar a irmã Solange para estar fazendo os anúncios de manhã É, temos o boletim, já que ela me perguntou que é anúncio Temos o boletim da igreja Todos aqueles que quiserem Irmão Salvador Me ajuda aqui, Arilson Nós vamos estar multiplicando em classe agora Amém Só lembrando que a partir dessa semana Quem não der o nome hoje Corre o risco de ficar sem seu lugar No seminário de casais Então, por favor, procure o pastor Porque a partir de hoje ele vai estar abrindo para outras igrejas Amém Alguém tem mais algum anúncio que queira que seja dado? Então, vamos passar para o pastor Ele está orando e multiplicando Amém Pai, nós te louvamos mais uma vez Por tudo que o Senhor tem feito Como acabamos de cantar E por tudo que tem sido Colocamos agora o nosso coração Nossas mentes cativos Em obediência A tua voz Tudo aquilo que será ensinado Através dos professores Professoras Com suas devidas classes Que haja Uma inspiração Tenho certeza que já ouve Da parte do teu Espírito Santo Enquanto eles preparavam essa aula E nós reclamamos então Pela liberdade do teu Espírito De nos tocar Através de tudo que aprenderemos De nos curar De nos aperfeiçoar Tendo como padrão O nosso cabeça Cristo Jesus O Senhor da igreja Que é a nossa referência Para tudo nessa vida Então Te damos liberdade O Senhor vem falar conosco É o que nós pedimos Em nome De Jesus Amados e amados A paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Glória a Deus Nós estávamos previstos Para continuar O aviso sobre as crianças Para nós continuarmos Dividindo em classes Porém hoje Houve um Um chamado Da irmã Aline Dizendo que Ela não estaria A Dayana não estaria E mais A Janis Viajando Os outros dois Ai Senhor Esqueci São duas irmãs A mais Então não poderiam estar Então nós Eu falei com ela Conversei Ela disse Que não pode deixar Então A gente cancelou A escola dominical Por enquanto Deste domingo Para elas Por isso O motivo também A Aline está até fazendo Balanço Da Inventa Modas Ali Eles estão em trabalho O dia inteiro hoje Não sabem nem que horas Vai terminar Fazendo balanço De inventário Então nós Agradecemos a Deus Para a vida Dessas meninas Que tem dado O melhor Delas Mas em Cristo Jesus Para poder abençoar As nossas crianças Mas brevemente Estarão aqui Foi neste domingo Acontece as vezes Que um sai Como pastor Estava orando Gostei É muito 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 Porque os que estão Enlutados Os que estão doentes Os que estão fracos A gente nunca sabe O motivo Então é orar por eles Como a gente Faz Tem feito E continuará fazendo Também das classes De homens e mulheres Por enquanto Só as duas Depois vamos multiplicar Já começou Ter jovens E juvenis Na igreja Daqui a pouco Com dois Nós já vamos iniciar Com dois Que seja Onde estiverem dois Ou três Ali eu estarei E é O conteúdo da aula É o mesmo É o Senhor Que opera tudo Em todos Amém Então nós vamos Estar novamente Com as classes Como nós tínhamos Eram oito classes Nove classes Batismo também Então nós teremos O andar aí Normal Como Deus quer E nós no centro Da vontade de Deus Operando aquilo Que Ele quer operar Em nós E Outro aviso É sobre Nós Continuarmos Continuarmos A convidar As pessoas Para a escola Dominical Sempre tivemos Dificuldades Não poucas De Fazer o convite Nenhum Mas de fazer Com que elas Venham A Bíblia A Bíblia diz Que o povo Ainda peca Porque não conhece Nós conhecemos Estamos aqui Então o segundo passo É obedecer E nós precisamos De cada um Para que Fiquemos mais fortes Às vezes a gente Não sabe Da onde veio A brecha Mas uma das brechas Pode ser isso Quanto menos Conhecer a Bíblia Menos compromisso Eu tenho Coisa errada Coisa errada E quando eu Me torno Omissa Então Nós precisamos Continuar Fazendo o convite Logo mais A hora que Ver alguém Né meu irmão Viu alguém Do nosso Parentesco Ou fora mesmo Porque a escola Não é só Não são Não fazem parte Só aqueles que Estão na igreja Como uma Membresia Porém Todos Então até o vizinho Você pode convidar Como eu também Até o pessoal Da rua Vamos lá Vamos ouvir uma palavra Mas assim Bem um convite Bem Para eles Né Bem O intuito É estar bem Diante de Deus Da palavra de Deus E com você Um mais um Dois Dois mais um Três E aqui estamos nós Então que a gente Possa fazer esse convite Logo mais Né E nós vamos ter Os cartõezinhos Da escola Tá Já pedimos O pastor Já se ofereceu Falar nisso Este boletinho Vou te contar Me deixou com água Na boca Ai quanto tempo Que a gente não Abri um boletinho Assim Não é ainda Do É do encontro Né De casar Mas olha que coisa linda Amei Gente Nosso Deus É realmente Um belo convite Né Então nós vamos ter Os cartõezinhos De escola dominical Para poder entregar Alguém Convidando as pessoas Para vir Os da casa também Vamos ter Apadrinhar Amadrinhar alguém Para a gente Manter bem assim Discipulando Em Cristo Jesus A pessoa não é Minha discípula Nem meu discípulo É de Cristo Então nós vamos Acompanhá-la Eu convidei Amélia Para vir logo Amélia Vou continuar orando Se ela não vier Eu continuo orando Eu continuo chamando Tá Pega o número dela Liga Vamos hoje Vamos hoje Um dia Vem e não quer sair mais Foi o que aconteceu Com a gente Né Um verdadeiro zelo Carinho Obediência Amor A palavra de Deus Então que Deus Nos abençoe Que a gente possa Aproveitar o máximo Daquilo que o Espírito Santo Tem para falar conosco Nesta manhã Tá O máximo Guardemos Anotemos As coisas Que nos chamam Mais atenção Ou que a gente Precisa de conserto Porque eu faço isso Às vezes A pessoa tá falando O pastor tá pregando Ou outra irmã Falou E eu pego ali E já anoto Porque eu estou Precisando de tratamento Também Né Então que Deus Nos abençoe E continua Falando aos nossos Corações Da maneira Que só ele sabe O Ariuso Tava compartilhando Comigo Que ele teve Que tomar Um calmante Mas ele tomou Meia noite Então já viu Ele tava assim Meio Ai Solange Eu tô me drogado Falando no bom sentido Né Mas é a medicação Aí eu Quando ele entrou Eu falei Epa Oi Ele voltou E me cumprimentou Mas não Ele tava meio assim Aí sentou Que Solange Eu tô Zonzinha Mas é O efeito O sono Foi pouco Né Ele descansar Dormir mesmo Foi pouco Depois do almoço Amor Com todo respeito Deite E durma Né Que Deus Continue falando Ao nosso coração E eu agradeço Muito a Deus Como cada um de nós Que amamos o nosso pastor A nossa pastora O nosso irmão A nossa irmã Deixamos-nos conduzir Por esta palavra Grande e poderosa Em nossas vidas Amém Seja Cada um O casal Nem cheguei perto Ainda pra cumprimentar Mas não deixemos De dar aquele abraço Tá Deus abençoe A cada um de nós Amém Podemos nos dividir Nós pedimos Eu pedi o Arius Pra anotar o nome Dos homens Do jovem Do juvenil E as mulheres Também nós vamos Matar o nome Pra poder colocar Na caderneta Tá Beijo Tchau 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 Tchau